Tá aí, pessoal. E olha, nas últimas 24 horas, cerca de 4 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 aqui na cidade de Londrina. Juliana Lucília tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Ju. Números crescentes todos os dias, praticamente o mesmo número, né? Exatamente, Cid. Primeiramente, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando o Tarubá Notícia. Dessas 4 mil e 100 pessoas que foram imunizadas nessas últimas 24 horas aqui na nossa cidade, cerca de 3 mil e 500 somente com a primeira dose. Vamos, então, acompanhar os dados do vacinômetro aqui em Londrina. Lá na primeira dose, a gente já tem 309 mil 879 pessoas que foram imunizadas na nossa cidade, pulando pra segunda dose. 124 mil 728 pessoas que estão com a imunização completa. E também entram nessa lista as pessoas que tomaram a dose única contra a Covid-19, 11 mil 936 pessoas, totalizando até agora na nossa cidade 446 mil 543 doses que já foram, então, aplicadas em Londrina. E fica agora, né, Cid, a expectativa pra ampliação da faixa etária, né, em relação à imunização contra a Covid-19. Hoje a gente tá vacinando público de 30 e 31 anos e agora com a chegada desse novo lote, dessa remessa. Ontem à noite, aqui em Londrina, né, a 17ª Regional de Saúde recebeu aí cerca de 13 mil doses, cerca de 7 mil vão ficar pra Londrina. Então, fica a expectativa pra, mais uma vez, uma nova ampliação desse público, dessa faixa etária. Ô, João, analisando o gráfico aqui, né, tomara, né, tomara que até dezembro a gente tenha, praticamente, né, se a gente chegar à segunda dose, ao mesmo número da primeira dose aqui, já vai ser um marco pra nós, né. Eu, eu creio, que vai depender que lá do Ministério da Saúde, das vacinas que vão chegar pra gente. Da disponibilidade, né, da... Exatamente. Mas, assim, nós estamos praticamente no meio de agosto. A expectativa pro final desse mês, todas, praticamente 80% da população acima dos 18 anos já está vacinada, pelo menos, na primeira dose. Então, nós teremos aí mais quatro meses até dezembro, pra gente chegar à população completa aqui na cidade de Londrina, que vai ser maravilhoso. Estamos esperando, né. Quem sabe o Natal e o Ano Novo de 2020, de 2021 pra 2022, seja um ano totalmente diferente pra nós, né. E quem sabe a gente pode ter abraços e beijos, né, Cê. Tomara, tomara. É isso. Obrigado, Ju. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau.